A produção da indústria nacional teve alta de 0,9% em outubro em relação ao mês anterior. Na comparação com o igual período do ano passado, o setor industrial registrou crescimento de 2,3%. Os números do IBGE divulgados hoje mostram que dos 27 ramos pesquisados, 13 tiveram alta de setembro para outubro. Os destaques ficaram com a produção das indústrias extrativistas, máquinas e equipamentos e veículos automotores.